no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, 1222 de 2019. Requer, seja formulado, voto de congratulações com a comunidade de Muriaé, pelo 164 aniversário desse município. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1295 de 2019, de autoria do deputado Duarte Bechir, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Maria da Fé, pelos 107 anos desse município. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1303 de 2019, de autoria da deputada Celis Laviola, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Calvão Filho, ocorrido em 21 de maio de 2019. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1235 de 2019, de autoria do deputado Professor Wendel Mesquita, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Bom Despacho, pelos 107 anos do município. De autoria do deputado Professor Wendel, em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos para a próxima fase. E, antes de passar, eu vou suspender a reunião para entendimento do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Professor Wendel, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a proposta de instalação de praças de pedágio na rodovia MG 424, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados, se há alguma matéria, algum requerimento a ser apresentado nessa fase. Com a palavra, o deputado Marquinhos Lemos. Presidente, eu queria requerer aqui, acho que a assessoria está entrando no protocolo, mas eu queria antecipar, requerendo que há uma vinda aqui do pessoal da diretoria da Coab, porque eu tenho recebido, de vários prefeitos, o questionamento, que, quando eles têm procurado a Coab, têm avisado que todos aqueles projetos que já estavam em andamento lá na Coab foram suspensos. A gente precisava ter isso mais claro aqui, uma resposta aqui, da Coab aqui, para que a gente possa estar informando os nossos prefeitos, nossas cidades, sobre o que está acontecendo hoje na Coab. Então, eu queria fazer... Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Inclusive, recentemente, foi colocada uma situação da legalização de escrituras e tudo, e é muito pertinente esse requerimento. Eu acho que ele veio num momento exato, exatamente, para criar uma expectativa nas cidades que aguardam uma série de coisas que a gente ainda não sabe se vai ter continuidade, se não vai ter, e como vai ficar a condução das questões de políticas públicas na Coab. Então, parabenizo, V. Exª, por essa iniciativa, e também faço minhas e suas palavras. Obrigado. Então, fica registrado. Está registrado. O requerimento já está sendo confeccionado. Vamos aguardar um minuto para receber o requerimento e aprová-lo. ... Ouviênciaace-o, que fica lá, comissões, petê... Então, vai ser mais... ... Obrigado. 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 Requerimento de autoria do deputado Marquinhos Lemos, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação da continuidade dos convênios entre a Coab e os municípios no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.